Eu voltei, eu vou lá em casa agora, porque eu já voltei, né? Fui lá da escola. Mãe! Pai! Mãe! Hum, que isso? Gente morta? Hã? Sangue? Mãe! Pai! Mãe, o que aconteceu com a senhora? Está morta. Pai! Meu Deus, quem será que fez isso? Socorro! A vila foi invadida! Socorro! Não, não, fique atrás de mim! Saia! Que isso? O que está acontecendo? Vila! Mãe! Pai! Mãe! Pai! O que será que aconteceu? Vila, você sabe o que foi que aconteceu? Não acredito! Saia daqui! Saia! O filho do Edestrogon está aqui! Hã? Quem é você? Como ouça me tocar, humano? Olha! Morra, Vila, no lugar dele! Meu Deus! Saia! Não me interrompa! Ai, ele está voando? Ele é paranormal? Esse cara, você tem que tomar remédio! Quem matou meu pai e minha mãe? Diga! Quem matou meu pai e minha mãe? Diga! Você quer saber? Sim! Então, então eu vou te responder! Ele vai te responder! Meu Deus! Ah, esqueci que os zumbis pegam fogo de manhã! Mas eu vou colocar um amigo... Ai! Meu filho do Edestrogon, não! Mas eu vou colocar um amiguinho para brincar com você! Você é filho do Edestrogon, não! Você é filho do Edestrogon? Você é filho do Edestrogon? Eu vou colocar outro amiguinho para brincar com você! Pai, eu vou te pegar! Nunca! Adeus! Meu Deus! Tenho que vingar meus pais! Eu vou! Eu vou... 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 Eu vou...